Salve, salve rapaziada! Como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui pro canal, certo? Aí rapaziada, no videozinho de hoje, mano, vai ser o videozinho sobre o torque de palheta que eu havia prometido pra vocês naquele outro videozinho que eu fiz sobre aquele suporte de freio a disco, tá ligado rapaziada? Pra quem não tá ligado, a minha baiquinha rosa, a Rosana Minha baiquinha não, né? A nossa baiquinha aqui do canal E que ela é de vocês também, certo rapaziada? Graças a vocês aí, a gente conseguiu tá montando essa bike trazendo todo esse projeto aqui pro canal Foi um projeto de muito sucesso, assim como todos os outros, tá ligado? Porque vocês estão sempre apoiando demais o nosso trampo Vocês curtem demais, demais, demais E isso deixa a gente muito feliz, mano, tanto eu quanto o Binzão Toda a galera aí da Escabim A gente fica muito feliz por isso, tá ligado rapaziada? E isso, mano, motiva eu a todo dia, a cada dia mais Tá trazendo um vídeo usado aqui pra vocês, tá ligado? Tá compartilhando um pouquinho aí da nossa experiência Da nossa conhecimento na área, certo rapaziada? E tá sempre gravando e trazendo muita coisa top aqui pra vocês E no vídeo de hoje não vai ser diferente Muita gente me pergunta daquele torque de paleta Onde que vende ou como que é que faz Tá dando um videozinho de hoje Vocês lembram naquele vídeo antigo lá? Que eu prometi pra vocês que eu ia tá trazendo Retirando de um vídeo antigo aí do canal De muito tempo atrás Lá no comecinho eu ia tá retirando as partes De como que é que faz, tá ligado? Pra mim tá colocando esse vídeo aqui Porque eu expliquei naquele vídeo lá pra vocês, mano São partes de um vídeo muito antigo, tá ligado? Então eu não tenho mais a filmar Então eu vou tá retirando dele E vou tá colocando nesse aqui, tá ligado, rapaziada? E vou tá comentando um pouquinho sobre aí pra vocês E se vocês gostaram dessa ideia de vídeo E vocês estavam esperando por ela Porque vocês estavam ansiosos pra tá lançando um carburadorzão Aí na bike de vocês, mano Tá lançando aquele torquezão de paleta brabo Já deixa o like aqui nesse vídeo pra tá apoiando E já se inscreve no canal Pra você não perder os próximos E comenta aí embaixo aí, ó Mais ideias do que vocês querem ver aqui no canal Fechou, rapaziada? Mas, mano, vem acompanhando Que o vídeozinho de hoje tá pesado, rapaziada Aqui, rapaziada Dá uma atenção A bike atualmente se encontra nesse seguinte estado Coloquei uma capa aqui em cima dela, né? Pra não deixar a bichona tão jogada Porque ela já tá parada E vocês tá ligado por que que ela tá parada Que eu mostrei pra vocês Olha aqui o que foi que aconteceu, rapaziada, ó Arrebentou o raio da roda Quebrou o quadro da biquinha Aconteceu uma série de desacertos aí com ela, tá ligado? E esse vídeo, mano, eu tava até inclusive pensando Se eu ia gravar ou não ele Porque nesse vídeo eu queria É, meio que, vamos dizer Complementar aí Dando um peãozão com a nave, né, mano Pra tá podendo mostrar pra vocês de fato aí O torque de palheta funcionando Juntamente com o carburadorzão E também muita gente que me pergunta, mano E tem dúvidas O nome desse carburador aqui é Cozo, rapaziada Esse carburador aqui é um carburador muito top, mano Que a gente usa aí nas biquinhas preparadas Algumas delas que a gente faz, né? Porque tem muita bike preparada aí que a gente fez Que a gente utilizou carburador de bis, carburador de motosserra Já utilizamos aí diversos carburadores em nossas preparações E eu sempre trago bastante coisa diferenciada aqui pra vocês no canal Tá ligado, rapaziada? Uma grande variedade aí de preparações A gente mostra aqui pra vocês Com carburadores diferentes, escapamentos E tudo mais, rapaziada Mas o vídeo de hoje é sobre esse torquezão de palheta E eu vou tá deixando passando aí pra vocês Como que o Binzão fez ele, tá ligado? O Binzão mostra lá no vídeo bem detalhadinho Mostra tudo certinho aí pra vocês O que precisou pra fazer Tudo certinho, rapaziada Vocês vão acompanhar aí e vão ver Que tá bem completinho Pra quem tem curiosidade E tem vontade de ter um desse na bike, rapaziada Falta aqui pra vocês Que depois desse vídeo aqui Vai ficar muito, muito fácil De você estar conseguindo colocar um carburador zoncoso Aí na bike de vocês também E tá colocando esse torquezão de palheta ali Que não sei se vocês notaram Mas a saída dele é muito maior, rapaziada É muito, muito maior Eu vou mostrar de novo pra vocês, mano Olha isso daqui, rapaziada Olha o tamanhão da saída dele, mano Olha, mais ou menos desse tamanho aqui, ó Justamente por causa do carburador zoncoso Que tem um, tá ligado? Uma bocona grandona, mano Olha aqui a saída dele, ó É enorme E vocês vão tá vendo lá no vídeo Que o pinzão vai tá ensinando tudo Como faz esse trampo aqui, ó Ele fez o trampo de polimento também Nele tudo, tá? Lá no vídeo vai tá mostrando tudo pra vocês Bem, bem certinho, tá ligado, rapaziada? Então agora, mano Eu vou chegar de enrolação E vamos meter macho aí pro que interessa Vamos meter macho pro videozinho Que eu tô ligado, vocês estão ansiosos pra ver Certo, rapaziada? Então, filho Vem acompanhando Que o bagulho tá pesado, filho Esquece E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.